E vamos começar o programa falando sobre emagrecimento, mais especificamente sobre o papel da corrida nesse processo. É um esporte que ajuda bastante a queimar calorias, mas antes de sair correndo, você precisa seguir algumas orientações. No Instagram não faltam exemplos de pessoas que emagreceram através da prática da corrida de rua. O esporte atrai cada vez mais adeptos. É uma modalidade intensa. Dependendo do ritmo, a pessoa pode gastar até 700 calorias em uma hora de treino. Mas, se você está acima do peso, é bom seguir algumas orientações antes de calçar o tênis e sair correndo por aí. Quem vai nos ajudar é o treinador Walter Molina, da Natal Runner. Segundo ele, tudo começa com uma avaliação médica. Ela precisa procurar um cardiologista, fazer um exame clínico, um exame de esforço, um teste de esteira, para saber se está tudo ok com ela, porque ela vai se submeter a um esforço físico. E, geralmente, uma pessoa acima do peso pode estar com a pressão alterada, pode estar com as taxas alteradas, e pode ter alguma outra disfunção que pode comprometer, pode colocá-la em risco na prática do exercício. Atestado em mãos, é hora de começar os treinos. Mas, calma, você ainda não deve correr. A porta de entrada do exercício para uma pessoa que tem peso, está acima do peso, é a caminhada. A partir do momento que ele começar a se exercitar, essa evolução cardiorrespiratória vai melhorando. O problema só da pessoa acima do peso é que tem muita pessoa acima do peso com excelente condicionamento cardiorrespiratório, mas sem estrutura física para correr. Essa pessoa, quando passa a correr, olhando para o condicionamento cardiorrespiratório, para a percepção de esforço cardiopulmonar, vamos dizer, o coração está tranquilo, ele esquece que tem que está sobrecarregando as articulações. Então, muitas vezes, ele passa do limite em distância, em intensidade, que é a velocidade, e isso tudo causa um desconforto ou até mesmo uma lesão. E para evitar as lesões, é preciso fortalecer a musculatura. Os exercícios mais indicados para proteger esse tipo de articulações da pessoa com sobrepeso, são exercícios de força resistidos. Musculação é o carro-chefe. Então, ele precisa fazer um exercício de musculação com peso, para que essa musculatura responda e dê suporte para o exercício físico. Mas não para por aí. É preciso também escolher o tênis adequado, preferir terrenos planos e evitar pisos acidentados, como trilhas, por exemplo. Não tenha pressa. É melhor ir com calma e se manter na modalidade sem problemas. E evoluir muito devagar. Muito devagar. A pessoa tem que passar mais tempo na caminhada e menos tempo no trote. E com o tempo, ele vai invertendo a situação. Vai aumentando o trote e diminuindo a caminhada. Eu aconselho nunca trotes acima de 50 metros ou de 20 segundos para quem está acima do peso. E será que dá para aumentar o gasto calórico sem comprometer as articulações? Mais uma dica. A pessoa que está acima do peso, o ideal. Caminha na segunda, se ela puder. Pedala na terça. E se puder, ir para uma piscina na quarta, seria o ideal. Mudar o estímulo. Mudar, sair do impacto da caminhada. Ir para o cíclico da bicicleta. Sair da bicicleta, ir para a piscina. A piscina é o mais indicado, porque protege realmente as articulações. Você elimina 80% do seu peso corporal. Isso facilita o exercício. Walter ainda tem outra dica para prevenir as lesões. Faça com pressa gelada depois dos treinos. 20 minutos de gelo nas articulações, joelhos e tornozelos. Isso vai ajudar a preservar essa região em função de algum tipo de inflamação que pode ter ocorrido durante a prática. Isso é normal acontecer. Só que quando você coloca o gelo, você vai eliminando esse processo inflamatório. E aí a gente vai começando a melhorar um pouco essa condição de exercício diário, que é o mais importante é fazer isso aí. E o mais importante, não adianta só correr. O que você come todos os dias também é muito importante. Quando a pessoa entra num processo de emagrecimento, geralmente ela vem com um pouco de ansiedade. Ela quer um resultado mais imediato. As pessoas passam dois, três anos engordando e querem perder o que engordou em dois, três anos e em dois, três meses. A dieta é 70% do resultado de emagrecimento. Então o exercício contribui muito no emagrecimento e muito mais em outros aspectos de saúde. Mas para perder peso efetivamente, tem que se conciliar com uma boa dieta, equilibrada, para poder ter resultados positivos. Pronto. Dicas dadas. Agora é só definir seus objetivos, traçar as metas e começar a treinar. Então tá aí a corrida. É um esporte maravilhoso. Além de emagrecer, eu tenho certeza que você vai conseguir transformar a sua vida e ser muito feliz, viu? Tem muita gente aí que assiste o Viver Bem, que corre, tá sempre acompanhando as nossas coberturas. Inclusive, hoje à tarde tem corrida Soldados do Fogo. Nós estaremos lá mais uma vez gravando tudo e no próximo sábado vocês conferem aqui no programa.